Olá pessoal sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Itamar do Fusca 77 hoje nós vamos mostrar mais fuscas que estão sendo vendidos na internet vamos falar a respeito destes carros com base nas fotos e também no que os vendedores falam a respeito destes veículos nos anúncios agora para saber a real situação de cada veículo é só indo mesmo local de preferência como pessoa que entenda de carros para fazer uma avaliação minuciosa do veículo vale lembrar pessoal que eu não sou o dono destes carros e também não conheço quem são então todo cuidado é pouco ao negociar um carro que está sendo vendido pela internet nunca depositem dinheiro adiantado e sempre pesquisem a respeito do local onde o carro está disponível para visitas dados recados vamos para o vídeo e aqui nós temos um fusca 1300 l do ano de 1980 na cor verde pampa e segundo o proprietário o carro possui bateria escapamento faróis e lanternas novos os quatro pneus também são novos e aqui a gente pode visualizar a frente do veículo aparentemente alinhada a gente não vê nenhuma varia o carro está bem original o único item aí que não saiu com este carro de fábrica foi o retrovisor do lado direito o resto está tudo ok e condizente com o ano e modelo deste carro a traseira do veículo também se encontra bem alinhada não possui nenhum amassado nenhum podre a gente vê ali que está tudo ok está bem original a gente vê que o veículo ele possui aqueles batentes no para-choque que eram acessórios de época e aqui nós temos a única foto que o vendedor disponibilizou da interna do veículo a gente vê que o outro painel é original aquele todo preto né e está conservado a gente vê também que o fogo da porta do motorista está conservado é original o banco aí a gente vê um pedacinho dele mas aparentemente é original aquele com o veludo preto no meio e as laterais com corvinho preto tudo ok a única coisa que não está original é o volante o volante para este modelo é o tipo boomerang e este aí se eu não me engano ele saiu no passar de ts e também no gol gt e aqui nós temos uma imagem da lateral esquerda do fusca aparentemente bem alinhado eu só sinto falta aí do friso no estribo do veículo mas o resto está todo ok todo original e aqui a gente vem detalhe a roda do veículo que é a roda aro 15 com 20 entradas de ar original deste modelo e o pneu né é como o próprio vendedor disse é foram trocados os quatro todos eles são novos bom pessoal eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor este carro ele se encontra no município de cachoeira do sul no rio grande do sul e o proprietário está pedindo a quantia de 12 mil reais e aqui nós temos um busca standard ano 1973 na cor verde hip segundo proprietário o motor está 100% a elétrica é toda nova os pneus estão bons a estrutura do carro está excelente a interna foi feita tudo novo forro carpete e tapetes o volante é aquele lote big block em cor caramelo o carro possui alavanca de engate rápido e alongada com manopla porsche o motor é o 1300 a toda prova o carro é só pegar e acelerar econômico e confiável muito bom para o dia a dia e para os passeios aos fins de semana também nessa imagem pode ver um pouco da frente do veículo também da sua lateral esquerda aparentemente o carro está bem alinhado a gente não vê nenhum podre nenhum amassado a pintura está ok e aqui a gente tem a lateral direita do veículo aparentemente ok também a gente não observa nenhum amassado nenhum podre a gente vê ali que o carro possui o para choque os faróis originais a gente vê que os retrovisores são do fusca mexicano se eu não me engano mas estão bonitos eles são retrovisores cromados parecidos com os originais deste fusca que no caso aí seriam o tipo raquete e aqui nós temos uma imagem da traseira do veículo aparentemente o carro está original a única coisa aí né ou melhor o único item que não está original são as lentes das lanternas é que para este ano elas possuíam duas cores é o laranja e o vermelho as rodas também são as originais do modelo as rodas cinco furos aro 15 somente a cor é que não está original para este ano essas rodas saíam na cor cinza nesta foto a gente pode ver um pouco da interna do veículo mais precisamente os forros das portas e também da parte de trás do carro e também um pouco dos seus bancos a gente vê que os bancos não são os originais os originais seriam aqueles bancos com encostos baixos e também na cor preta mas aparentemente estão ok estão conservados a gente não vê rasgados nem nada do tipo nesta imagem a gente pode ver o forro da porta do motorista é que aparentemente ele está ok e conservado mas não é original original para este ano é o forro da cor preto nessa imagem a gente pode ver detalhe aí o painel que aparentemente está ok bem conservado porém o volante e o campo de marcha não são originais eles foram trocados aí para dar aquele aspecto mais esportivo né para quem gosta é algo interessante o forro do chão também não é original original seria o carrapatinho aí parece ser né um carpete marrom os bancos já falou enfim é tudo é questão de gosto tem gente que quer um fusquinha com um aspecto mais esportivo então né este aí seria uma boa opção porém tem pessoas que gostam do carro mais original como eu mas isso é apenas uma questão de gosto e gosto não se discute bom eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor este carro ele se encontra na cidade de curitiba paraná e o proprietário está pedindo a quantia de 15 mil reais e aqui nós temos um fusquinha standard ano 1974 na cor azul caiçara segundo o proprietário o fusca está super conservado a mecânica está ok a pintura está muito boa não tem nada para fazer só pegar e rodar a gente pode observar que a frente do veículo está muito alinhada a pintura está impecável o veículo está bem original o para-choque os faróis é o friso linda borracha do vidro tudo ok o que não está original são os retrovisores né que no caso este modelo sai com retrovisor do lado esquerdo somente e é aquele tipo raquete e também as lentes aí da dos piscas elas saem na cor laranja o resto está ok aqui nós temos uma imagem da lateral esquerda do veículo a gente pode observar ali que as rodas são as originais as rodas aro 15 5 furos e aparentemente também né a lateral do veículo está alinhada a gente vê que as capas dos piscas né elas estão na cor cromadas este modelo é o standard então ele saiu de fábrica com as capas na cor do veículo aqui nós temos a imagem agora da lateral direita do fusca aparentemente também ok bem alinhado sem nenhuma varia aqui a gente pode visualizar o motor aparentemente muito bem cuidado a gente vê aí que o para-choque está ok ele possui aqueles batentes que na época né eram acessórios o único item aí que não está condizente né com aquele que vem de fábrica no veículo são as lentes das lanternas para este ano 1974 essas lentes eram de duas cores no caso vermelho e laranja e aqui a gente pode ver de forma mais detalhada a lateral esquerda do veículo a gente observa aí que o carro possui todos os seus frisos nos vidros na lateral do carro as calotas aí originais também o carro está bem alinhado a pintura né está muito bonita infelizmente o proprietário não disponibilizou fotos da interna do veículo mas pelo que a gente pôde ver nas fotos anteriores o carro ele possui bancos altos que não são os originais de fábrica eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor este carro se encontra na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais e o proprietário está pedindo a quantia de 15 mil reais aqui nós temos um Fusca ano 1974 versão standard e no caso é um motor 1300 o carro possui a cor ocre marajó segundo o proprietário o carro já está com ignição eletrônica e alternador e o eixo dianteiro está com freio a disco e segundo ele os quatro pneus são novos e nessa imagem a gente pode visualizar a lateral direita do veículo aparentemente muito conservada a gente percebe que o carro possui todos os seus frisos os faróis são os originais o para-choque também a gente percebe que ele está com as rodas do Fuscão rodas e calotas porque no ano de 1974 o Fusquinha standard ele ainda saia com as rodas 5 furos aqui a gente observa o carro com o seu capô aberto a gente vê que o porta-malas ali está bem conservado e a gente vê que as capas dos Piscas não são as que vieram de fábrica elas estão cromadas e no caso as originais elas são na cor do veículo então nesse caso deveriam ser na cor ocre marajó aqui nós temos uma imagem da traseira do veículo aparentemente bem alinhada como eu disse a pintura está impecável os únicos itens que não estão originais aí no caso são o escapamento e as lentes das lanterras as lentes elas deveriam ser de duas cores laranja e vermelho no ano de 1974 e o escapamento no caso o original é aquele que possui aquelas duas ponteiras ali abaixo do para-choque mais centralizadas ali no carro aqui a gente tem uma imagem do motor aparentemente muito bem cuidado a gente vê o cofre do motor ali bem limpo aqui nós temos uma imagem da interna do veículo a gente vê ali que o carro está com a forração no caso ali nas portas nos bancos forração clara que não são os originais mas é aquele detalhe é questão de gosto e gosto não se discute a gente observa que o painel ele está bem conservado porém ali o volante também não é o original para este ano o original seria o tipo bumerangue esse aí parece ser o volante do Fusca Itamar aparentemente sim aqui a gente pode ver em detalhe o banco traseiro um pouco também do forro do teto um pedaço ali do forro lateral a gente vê que a forração não é original mas está bonito o carro está bem cuidado eu deixei na descrição deste vídeo o link que leva até este anúncio e lá vocês poderão encontrar o contato do vendedor este carro ele se encontra na cidade de Nova Venécia no estado do Espírito Santo o proprietário está pedindo a quantia de 15 mil reais neste Fusquinha bom pessoal e chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e se você gostou não se esqueça de deixar o seu like para estar nos ajudando ok e caso você ainda não seja um inscrito no nosso canal se inscreva venha fazer parte e não deixe de ativar o sininho para você estar recebendo as notificações dos nossos próximos vídeos então deixe de agradeço desejo a todos tudo de bom e até o nosso próximo vídeo e até o próximo vídeo